E aí gente, tudo bom? Hoje a gente tem mais uma capa do corpo com a beleza da aula pra vocês E o tema, novamente, é relacionamento, porque eu acho que esse é o tema que por todos os séculos da nossa existência vai ser o nosso calcanhar de Aquiles A mensagem que eu recebi foi essa Isa, boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tenho assistido seus vídeos, suas histórias, lido seus textos e suas postagens e achando surpreendente o resultado da sua luta e dedicação Quero muito compartilhar contigo minha história, pois não aguento mais abafar com as pessoas e não encontrar uma solução, sabe? Eu saí de um relacionamento cheio de mentiras em março e engatei um outro para esquecer onde no início achei ser a solução dos meus problemas Já temos um problema detectado No início foi legal, mas logo depois veio o pesadelo Vivi uma história com esse último relacionamento com episódios super pesados E carreguei todo o peso com amor e carinho visando ajudar ele Absorvi absolutamente tudo até ir sentindo na pele a dor da traição Da falta de respeito, falta de consideração, ingratidão e assim Depois de términos e perdões, decepções me fizeram desistir Porém, amando ainda, não consegui me desligar dele Em meio a bloqueios e desbloqueios do WhatsApp, exclusão de redes sociais Sempre voltei atrás e retomei o contato Até que um dia segurei o reggae e não mais aceitei Eu acho que ela deve ser baiana, porque aqui segurar o reggae é tipo segurar onda, entendeu? Ele desesperado me pediu para que eu permitisse o contato de novo Eu ainda gostando, mas não admitindo, eu aceitei E hoje me vejo magoada a cada palavra que ele diz A cada casal que enxergo na rua, a cada lugar que eu vou Mantenho distância, até mentir dizendo que não moro mais aqui Eu menti, para ele não me procurar Mas onde vou, por melhor que seja o lugar Por mais bem acompanhada que eu esteja Por mais conversa e conselhos que eu ouço Eu não consigo deixar de gostar e me importar com tudo que vem dele Já superei problemas bem piores em namoros E todos me deram o impulso de me dedicar a recuperar e ser feliz Hoje me vejo triste e desistindo, porque não estou conseguindo Me vejo todos os dias pensando nele No quanto ele disse que me ama No quanto ele prometeu mudar No quanto ele chorou e sofreu por me perder E juntando tudo isso e o meu amor Acho que é amor por ele Já estou sendo acompanhada pela psicóloga Já procurei espiritualidade e nada Nada está me trazendo soluções Eu não quero te incomodar com essa história Mas queria apenas compartilhar Vai que surge uma luz Ou talvez a minha história possa ajudar outras pessoas Através da sua comunicação Uuuuh A primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte A gente tem alguns temas nesse direct O primeiro, eu acho que é o maior erro de todos Todas as pessoas que eu conheço Absolutamente todas Acho que são raríssimas essas ações que dão certo A maioria das minhas amigas E eu digo minhas amigas porque eu não me lembro de ter feito isso Que curou uma dor de um relacionamento anterior Com um novo relacionamento Se dera mal Sério Gente, se você terminou o namoro E você não quer sofrer E por causa disso você acha imediatamente Outro relacionamento Isso pra mim é chover no molhado Sabe? É a mesma coisa de você chegar numa matéria Na faculdade, na escola Que você não entendeu Que você fez prova e tirou zero Que você não sabe falar sobre aquilo E aí a professora decide passar você pro próximo semestre E aí você vai pro próximo semestre Sem nem saber aquele básico lá Entendeu? Não faz sentido Você querer sair daquilo ali sem aprender Sendo que você precisa daquilo pra se formar Entendeu? Então eu, o primeiro conselho que eu poderia dar pra vocês É nunca na vida de vocês Fujam de um sentimento como o sofrimento Como a dor, como a mágoa Indo pra outra boca Porque gente Isso é varrer pra baixo do tapete Sempre Sempre Não existe Assim, não vou dizer que não existe a menor possibilidade Porque isso é muita coisa Isso abrange muita gente Mas é muito difícil Que você consiga curar isso Um amor ferido com um amor novo É muito difícil O amor ferido Ele foi ferido pelo cara X Tá? Esse cara Y aqui Não tem nada a ver com a história do cara X Então Esse cara X aqui Essa mágoa X Ela vai só ser curada aqui no amor Você precisa lidar com isso daqui Pra você vir pra cá, ó Linda e maravilhosa E transformada Pra que esse cara Y Não receba a rebarba Desse cara X Porque é isso que a gente faz Muitas pessoas Ficam com esse cara X E esse cara X traz Traumatiza a pessoa Você vira uma pessoa insegura Medrosa Que não confia em ninguém E aí você vem pra esse cara Y Que não tem nada a ver com a sua história Com esse cara Y aqui Que tá super afim de te fazer feliz E ele simplesmente pega uma mulher Extremamente insegura Com raiva Que vai descontar tudo nele Que vai ser chata com ele Que vai infernizar a vida dele Porque na verdade Tudo isso é herança desse X aqui Entendeu? Não é justo que a próxima pessoa Seja tratada mal Porque esse cara aqui Acabou com a sua vida Não é justo Porque só isso aqui Já vai cagar a transmissão Já não é mais uma comunicação limpa Não é mais O próximo tópico Que eu queria muito falar com você E eu sempre falo você Porque eu me imagino Falando por você que me mandou É a seguinte Você me falou sobre traição Sobre enganação Mentira Decepção E eu me lembrei muito De uma frase que eu amo Que eu achei linda Que eu guardei pra sempre No meu Instagram Quem postou foi o Instagram Valorizarei Valorizarei Que diz o seguinte Jamais permaneça em algo ruim Só porque você acredita Que esse algo um dia vai melhorar Não se acostume com o que te machuca Eu poderia citar Inúmeras pessoas que eu conheço Inúmeras pessoas que eu conheço Que simplesmente Viram uma chavinha na cabeça De que elas precisam se acostumar Com o que tá machucando elas Porque é isso que salva uma relação Amor, se tá te machucando Não é mais pra ser relação E eu não falo sobre isso com defeitos Bonias, eu falo sobre machucados Traição é um machucado Que você não tem que se acostumar Mentira é um machucado Que você não tem que se acostumar Violência física, psicológica São machucados Que você não tem que se acostumar Então eu sinto muito por ele Mas não importa o quanto ele chore Para ter você de volta Tudo isso é para te convencer De que você pode, se quiser, se acostumar Com o que ele fez com você Tá? Eu sempre digo Que eu nunca vou incentivar você A nunca dar novas chances para relacionamentos Tem relacionamentos que precisam de términos Para voltar melhor Tem, realmente tem São raros? São raros Mas eles existem E eles são reais Mas eu garanto a você Que todas essas pessoas Que voltaram para aquele relacionamento Não voltaram por causa de promessas Voltaram por causa de ações Esse cara te persegue Você chegou ao ponto de ter que dizer Que você não mora mais no lugar que você mora Para esse cara não te importunar Esse cara Ele não está fazendo nada Para te provar Que ele mudou Até porque quando a gente faz O intuito de provar para o outro Isso vira uma coisa mecânica Tem que ser orgânico Você tem que ver que ele mudou E não ele te provar nada Toda essa perseguição dele Na verdade É um apego muito forte por você E é uma tentativa muito louca De não perder aquilo Porque ele acha que você deve ficar com ele E acabou Sabe? Quando você me fala Que nem a psicologia Nem a espiritualidade Te ajudou Nem te deu soluções Eu acho que O ponto da sua reflexão Está aí E ele está no lugar errado Nada do mundo Vai te dar soluções Se você não achar Que você já sofreu o suficiente Eu tenho amigas Que por causa disso aqui Terminaram o namoro Eu tenho amigas Que vivem isso aqui E estão com a pessoa Embuste Até hoje O que diferencia uma da outra É o limite delas Para mim Traição Bater Xingar Gritar Sei lá Todos esses tipos de agressões Para mim É um limite Mas já não foi A Isadora De muitos anos atrás Aguentou muita coisa Porque achava Que ia aguentar Fazia parte De se relacionar E não faz Eu sinto te dizer Que nada no mundo Vai te trazer solução Porque a sua solução Está em você E a sua solução Só nasce Quando o seu limite Estoura E o seu limite Não estourou Porque se o seu limite Estivesse estourado Eu garanto Que você não ia me dizer Que você ainda gosta dele Você ia me dizer Isa Como eu faço Para me livrar De um cara idiota E babaca Porque eu estou com medo Que ele faça alguma coisa Para mim Sua solução não chegou Porque a solução Que você quer Talvez seja uma solução Muito vergonhosa Para você admitir Para você mesma Porque você quer Se convencer Que ele mudou E você quer Tentar de novo Não é? Você realmente Quer se convencer De que ele está melhor E de que se você Der uma chance nova Para ele As coisas vão melhorar Eu não posso dizer Que não vai Eu não conheço ele O que eu posso dizer É que talvez Você esteja Trocando de lugar Com uma pessoa Que é passageira Na sua vida E amando muito mais ele Do que você mesma Não dá Não dá para sofrer O que a gente quer ser O que a gente não é Entendeu? Não adianta você me dizer Que é muito Inspirador para você O fato de eu ter Superado alguma coisa E isso faz com que Você se questione Por que você não consegue Eu nem sei o tempo Que você está sofrendo por isso Mas as histórias De todo mundo São diferentes Eu já fui empurrada Numa relação abusiva Eu já fui traída Numa relação abusiva Eu já traí E fui abusadora Eu já Eu já fui Eu já sofri Muita violência psicológica De convencer De que eu não era ninguém E eu fiquei com a pessoa Entendeu? E eu só adquiri Limites racionais Para isso Quando me deu um clique Na cabeça De que relacionamento Não é o primeiro Topo da minha vida Que eu não sou Uma mulher fracassada Ou bem sucedida Porque eu tenho Um namorado Um casamento Ou não E isso tem que dizer Respeito a outras áreas Da minha vida Como o meu caráter Como a forma Como eu trato você Como eu trabalho Então Com a minha ética Então Quando eu comecei A colocar de lado A relação E entender Que relacionamento Precisa vir Para me adicionar algo E precisa vir De um companheiro E não apenas De um homem Que está ali Porque quer me satisfazer Sexualmente Ou porque eu não quero Ficar só Para a sociedade Quando eu comecei A entender Que isso era um detalhezinho E que isso aqui Que deveria ser O meu Sei lá A minha válvula de escape A minha paz A minha tranquilidade Começasse a virar Furacão da minha vida Isso aqui tinha que ir embora Porque eu não preciso Viver para isso Você não precisa Viver para isso Mas não vai adiantar Eu te dizer isso Porque você precisa Acreditar Que você não precisa disso E a gente só acredita Nisso Quando a gente vive Muitas relações Ou quando a gente vive Uma relação Que ensina muito E nem sempre A relação que ensina muito Foi uma relação boa Simplesmente Isso vem do fato De como a gente Se relaciona Com esse relacionamento Do que a gente Decidiu aprender com isso Então eu acho Que você realmente Não vai Talvez encontrar soluções Agora Porque não está no time De você encontrar Essas soluções Toda ajuda que você procurar Realmente não vai responder Para você Porque A ajuda só entra na casa Que está com a porta aberta Tem que ter pelo menos Uma frestinha Se não tiver Não vai entrar E eu acho que você está Trancada nessa casa Você está trancada Numa casa escura Fechada Com janela fechada Porta fechada Porque você ainda Não tem coragem De sair Porque sair Significa perder ele Para sempre Ou pelo menos Temporariamente E perder alguém Dá medo Mas olha Uma coisa Eu te digo Com toda a segurança Do mundo Do mundo E com toda a confiança Que eu tenho em Deus Se esse cara For para ser seu Minha irmã Ele vai se reformar E ele vai voltar Para você De uma forma Orgânica Não com você Empurrando Ela abaixo Ou ele forçando Você a acreditar Nessa relação Eu queria te ajudar Eu queria te dizer Mais do que isso Mas eu realmente Não posso inventar Para você Uma fórmula mágica Eu já estive No seu lugar Eu já defendi Caras muito idiotas Na minha vida E que eu só vi depois Que não era realmente aquilo E nunca adiantou Que minhas amigas Me dissessem Que eu tinha que terminar Ou que a psicóloga Me dissesse Que aquele cara Não ia me fazer feliz Gente Inclusive Eu já Eu lembro muito bem Que esse meu último namoro Uma vez eu fui Num médium Famoso Famoso Zé Mas famoso Nacionalmente Que quando ele Se eu não me engano Ele lia a minha mão Uma coisinha Quando eu dei minha mão Para ele Nossa Uma das primeiras coisas Que ele me disse Deve ter Sei lá Uns Acho que eu estava No primeiro ano de namoro Ele me disse Esse cara Que você está Não é o cara Não é o cara E eu falei Ah Inclusive eu nunca disse Isso para o meu ex E acho que eu nunca disse Para ninguém Assim não Abertamente E eu lembro Que eu falei Você está louco Ele falou assim Desculpa Mas não é Não é o cara Que você vai casar Não é o cara Que você vai ter filhos O amor da sua vida Você ainda não conhece E eu fiquei revoltadíssimo E eu brinquei com ele E ele me disse Eu falei Não existe isso Quem comanda isso Sou eu E a gente se ama Ele vai ficar junto Ele falou Olha Isadora É o seguinte Se você quiser teimar E quiser ficar com ele Você realmente vai ficar Não é O destino Não é uma coisa Engessada Se você quiser Se prender Aquela pessoa Você vai se prender Isso é uma escolha sua Mas ele não é o cara Naquele dia Isso me ofendeu muito Isso derrubou O meu astral E eu lembro Que eu cheguei em casa E meu ex estava em casa E ele falou E como é que foi E eu falei Tudo menos isso Essa parte eu não contei Porque eu coloquei na minha cabeça Que eu queria ir contra isso E que eu ia virar essa história Porque na época Eu amava muito E eu queria ele Hoje em dia Quase um ano e meio Depois do término Eu lhe digo Que aquele cara Estava mais do que o certo Viu minha irmã E a gente demora Para entender mesmo Porque a gente é teimosa Então eu acho Que você precisa respeitar mais O seu limite Eu acho que você precisa respeitar Mais o seu tempo Não está no tempo ainda De você entender as coisas Se você está Se você entende Que é saudável Para você Não ter contato com esse cara Então não desbloqueie ele Do whatsapp Não desbloqueie ele Das redes sociais Se ajuda Sabe Não é fácil mesmo Não é difícil Quantas vezes Minhas amigas me disseram Bloqueia seu ex Não vê nada dele Isso não Não adianta Ninguém te dizer nada Não adianta Você precisa ter vontade De fazer isso Deixa a gente seguir Quanto mais eu sou E mais você sofre Realmente Quanto mais eu olhava Mais eu sofria Mas era esse o meu processo Entendeu? A única coisa que eu tenho Para te dizer É que talvez A sua estrada Seja longa Para sair desse relacionamento Que você teve Porque é o que eu te falei A gente só para de sofrer Quando a gente acha Que sofreu o suficiente Eu acho que você Não achou isso ainda E a gente tem Limites diferentes Para relacionamentos diferentes Se você ama esse cara Provavelmente seu limite Vai ser maior Não deveria ser Mas vai ser maior Eu não sei quantos anos você tem Qual é o seu nível de maturidade Mas eu estou te dizendo No auge dos meus 28 anos Que as coisas mudam E as vezes Depois de muito aprendizado Depois de muita maturidade Você acaba fazendo uma coisa Que você fazia Quando eu tinha 15 anos Porque a vida é assim mesmo Não dá para a gente querer Fantasiar Que vamos ficar adultos E que nunca mais Vamos cometer os mesmos erros Que seremos maravilhosos Isso não existe Isso não existe E demora mesmo Demora mesmo Mas você vai conseguir Se não for para ser ele Não vai ser ele E acabou Não tem muito Que você fugir disso Tá? Eu espero que eu tenha Te ajudado de alguma forma A pensar Sobre a sua questão Porque a gente não está aqui Para dar soluções mágicas Para ninguém Eu só estou aqui Para conversar com você De um lugar de longe Para que você Talvez pense em coisas Que você não pensou Porque como eu não tenho afeto Eu não te conheço Nem conheço ele Eu estou falando tudo Muito de fora E as vezes Uma visão de fora Ajuda mais A gente a arrumar Essa casa Tá? Então é isso Se você quiser mandar Para mim A sua história Para a gente conversar Por aqui Sobre o que você está passando Não precisa ser só De relacionamento não Pode ser sobre qualquer coisa Eu vou amar receber A sua história Por direct Me segue lá no Instagram Nas minhas redes sociais Estão aqui na tela Para vocês irem lá Tá? E estou esperando você Eu recebo de meninos também E não sei se vocês são mulheres não E é isso Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau